Olá, neste trabalho nós vamos usar o fio de malha, ele vem assim em rolo, eu compro ele por quilo, compro na internet, né? Ou em, quando encontro em alguma loja aqui na minha cidade, né? Ele também, este daqui é da Malha Fio, tá? Eu uso outras marcas também, mas este aqui é da Malha Fio. E também vou usar uma agulha número 8 de crochê bem larga, você pode usar uma agulha maior, se você quiser que o ponto fique mais solto. Então, eu vou deixar o meu cone no chão e vamos iniciar. Vamos iniciar com o elo mágico e aqui você vai fazer uma correntinha. E aí você vai preencher todo o seu elo mágico com ponto baixo, assim, inserindo a agulha, tirando o fio e puxando os dois numa laçada só. Preenchendo todo o seu elo. Aqui nós temos uma, duas, três, vamos para a quarta, quinta, vamos puxando o fio do elo mágico aqui, quinta, e embutindo ele aqui também na hora que a gente vai fazendo. Sexta, sétima, vou fazer com oito pontos, ok? Puxamos aqui com esse cordão o elinho mágico e fechamos ele. Depois nós arrematamos. No primeiro ponto nós inserimos a agulha, assim, fechando o nosso elinho mágico, certo? Agora, vocês não se preocupem com o aumento aqui, a volta, porque conforme a gente vai executando esse ponto, ele vai aumentando, tá? Na circunferência. Então, fazemos uma correntinha, no próximo ponto aqui, no próximo ponto da frente, aqui, a gente insere a agulha e faz um ponto baixo. Voltamos com a agulha, onde está a correntinha aqui, ó, inserimos a agulha e fazemos outro ponto baixo. Então, note que o ponto, ele cruzou. O ponto está aqui, certo? Aqui. Vamos para o próximo espaço. Inserimos a agulha e fazemos um ponto baixo. E agora, voltamos aqui no ponto anterior, que a gente tinha feito, tá? E a gente faz mais um ponto. Novamente, nós cruzamos o ponto. Notem que ele está ficando já enviesado. Próximo ponto. Um ponto. Voltamos ao ponto anterior aqui. Inserimos a agulha e fazemos mais um ponto. Puxe bem o fio, não aperte o ponto, porque se você apertar o ponto, é um fio de malha que ele estica. E se você aperta o ponto, ele vai fazer isso. Então, a maior parte das pessoas que entram em contato comigo aqui no meu canal, é porque que o meu trabalho está enrugando. Por que que o meu trabalho, ele está entortando, está enrolando. É porque você faz o ponto muito apertado. Então, note como eu faço o ponto bem levinho. Próximo espaço. Um ponto. Espaço anterior. Um ponto. E assim, nós vamos fazer até chegar aqui o início do nosso trabalho. Ok? Vamos lá. Chegamos aqui no início, né? Onde a gente subiu as duas, a uma correntinha, né? Então, a gente põe um ponto aqui nele, assim. Certo? Puxamos. E voltamos aqui no ponto anterior. Um ponto. Agora, na primeira correntinha que a gente iniciou o nosso trabalho aqui, você insere a agulha e puxa o seu trabalho aqui. Notem que ele já ficou um círculo. Se o círculo do meio começar a abrir no futuro, você só puxar esse cordão aqui do meio, que olha, ele fecha. Porque depois nós vamos arrematar esse fio bem arrematadinho, para que ele não fique abrindo o trabalho. Subimos uma correntinha aqui no próximo ponto que nós inserimos a agulha e puxamos. E uma laçada só. Voltamos ao ponto anterior, onde estava a correntinha. Inserimos a agulha e puxamos. Próximo ponto. Inserimos a agulha e puxamos. Voltamos ao ponto anterior. E assim, você vai fazer por todo o seu trabalho. Por toda a volta da sua carreira. Sempre assim. Inserindo a agulha no próximo ponto, puxando a laçada, tirando. Inserindo no ponto anterior, puxando a laçada e tirando. E ele vai ficando assim, enviesado. Vamos fazer até aqui, para mostrar como subir novamente. Chegamos aqui, né? Na última carreira. Então, onde subiu a correntinha aqui, a gente insere a agulha. Puxa, tira e volta no ponto anterior. Inserimos a agulha. Opa! Inserimos a agulha no ponto anterior e tiramos. E novamente, ele enviesou. Na primeira correntinha aqui, que você subiu, você insere a agulha aqui, ó. E ele fechou, ok? Note que o trabalho, ele já está ficando enviesado. Mas nós vamos fazer mais algumas carreiras, para ver como é que fica. Subiu uma correntinha. No primeiro ponto seguinte, aqui, ó. Tem a correntinha, subiu aqui, certo? Primeiro ponto seguinte, você insere a agulha. E tira em uma laçada. E volta no ponto anterior da correntinha, onde estava a correntinha, e tira. Olha, ele cruza. Próximo ponto. Inserimos a agulha e tiramos. Voltamos ao ponto anterior e puxamos. Próximo. Próximo. Inserimos. Puxamos. Anterior. E assim, você vai fazer novamente por toda a volta do seu trabalho. Notem que ele já vai aumentando sozinho. Eu não fiz nenhum aumento. Por quê? Cada vez que eu insiro a agulha aqui, nós fizemos um ponto. Certo? A partir do momento que você voltou esse ponto atrás aqui, você já fez dois pontos, praticamente, no mesmo lugar. Gerando assim, o aumento do seu trabalho. Certo? Vamos lá, então. Aumentando e fazendo o nosso... Esse aqui é uma pequena amostra, né? Vocês podem fazer um tapete ou também uma almofada redonda. Também um suplé, né? Supleste. Ok? Vamos lá? Chegamos novamente aqui, no último ponto, onde você insere a agulha aqui. Puxa. No ponto anterior, você puxa. Ok? Chegamos aqui na correntinha, né? Pegamos... Não pegamos a correntinha pelo meio. Pegamos ela assim. Foi o primeiro ponto. E tiramos aqui. Então, por todo o seu trabalho, não importa o tamanho que você vai fazer ele, você vai sempre fazer assim. Um ponto na frente e volta um ponto atrás. No fio de trás, ok? Então, sempre assim. Tá? Esse daqui é uma pequena amostra. Olha como que ele ficou. Vou mostrar do lado avesso. Ele fica assim, do lado avesso. Aqui é o lado direito. Tá? Então, você vai fazendo assim, sempre por toda a volta. Até o tamanho que você quiser do seu trabalho. Não importa se ele tenha 30 centímetros, 60, 90, 1 metro. É sempre assim. E ele vai ficando esse ponto enviesado. Ok? Então, a minha amostra que vocês pediram está aqui. Espero que vocês façam. Se tiveram alguma dúvida, deixem aqui no meu canal que eu respondo. Assim que eu receber a mensagem, eu respondo. Se inscrevam no meu canal, ok? E se tiverem algum pedido, alguma amostra diferente que vocês não saibam fazer, deixem no meu canal do Facebook. Que eu entrarei em contato e farei um mini vídeo com uma mini amostra como essa que foi pedido por uma amiga minha do Facebook. Ok? Gente, grata. Mil beijos no coração de vocês. Fui e até o próximo vídeo. Fui e até o próximo vídeo.